Eu vi, homens justos, não importava o desafio, a missão sempre foi cumprida, pois eles construíram Um legado, que permanecerá para sempre. Dentro de meus muros, um novo ciclo se inicia. Velhos amigos, novos irmãos, posso sentir seus corações de aço, batendo em meu sol. Pois fui forjado na forma de um herói, e penso, quantas vidas eu mudei, quantos sonhos realizei. Pois a história e suas tradições motivam-nos e envolvem quem eles realmente são. Com o olhar altivo, encaram os desafios que hão de vir, para honrar o brasão em seus estudos, Suas famílias, em seus corações, e a bandeira, em seus braços fortes, e com suas mãos amigas, cuidar e servir a nação brasileira. Homens e mulheres, prontos para defender o legado de um herói, de um batalhão, de uma família. Sem jamais se esquecerem, de vestir a armadura da fé. Guerreiros, meus filhos, fazeis de mim a vossa morada, e farei de vós a minha. O ecoar de canções, e de sempre adante, nobres infantes. Pois o caminho é estreito, mas não tem mais, pois eu sou convosco. A-C-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Obrigado.